Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já quero te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e bichão, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal, velho, se inscreve porque é muito importante para você não perder nenhum vídeo sobre as finais da NBA e nenhuma notícia, nenhuma novidade, né, sobre o mercado da liga que também é algo que eu trago diariamente, então só clicar no botãozinho aqui e se inscrever, tá bom? Bom, galera, ontem, como todos vocês sabem, o Boston Celtics venceu o Golden State, 116x100, uma baita da vitória do Celtics e um jogo que foi marcado por algumas polêmicas e principalmente por um excesso de faltas de Draymond Green, né, Draymond Green, jogador do Warriors, é um cara conhecido por ser muito intenso defensivamente, por ser um cara que realmente joga duro pra caramba, que não escapa, né, da fisicalidade, só que ontem em vários momentos meio que deu a impressão de que ele tava exagerando e um lance específico tem gerado muita polêmica que foi um puxão que Draymond Green deu no ombro direito de Jason Tatum, ombro em questão que está lesionado e já não é de hoje que todo mundo sabe disso e obviamente Draymond Green sabia que o ombro do Tatum tava machucado no momento do puxão. Nesse vídeo eu vou trazer o lance pra vocês, pra gente analisar junto e vou dar a minha opinião, cara, será que o Draymond Green realmente foi maldoso nesse lance? Será que ele realmente queria machucar e contundir o Jason Tatum de propósito? Vou dar a minha opinião sobre o lance, minha opinião sincera, mas antes tenho só que lembrar vocês que o canal tem uma parceria muito bacana com o League Pass, cara, o League Pass, caso você não conheça, é a principal plataforma de streaming de jogos da Liga, lá você vai conseguir assistir todos os jogos da NBA sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E clicando no link aqui na descrição pra se cadastrar no League Pass, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar e depois desse período você vai poder ter um desconto especial pra assinar o plano mensal ou anual. Então aproveita essa oportunidade e clica no meu link e garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo dessas finais. Bom, galera, deixa eu pegar aqui então o lance pra vocês, tá? Eu tô aqui na página do Goat.br no YouTube, inclusive pra quem não conhece a página, vai lá, dá uma moral que os caras são feras, um abraço pra todo mundo do Goat. Porque eles pegaram o trecho aqui certinho e exato da hora do empurrão. Vou passar aqui pra vocês, vou deixar até rolando enquanto eu falo, pra vocês irem assistindo. Bom, contextualizar, né? Era um lance, era um lance livre, né? Nesse momento o Celtics, se não me engano, já tava vencendo o jogo, né? Já tava encaminhando muito bem a vitória. E o Drummond Green tava muito perto já de ser ejetado, né? O Drummond Green ontem ele foi ejetado por excesso de faltas, né? Ele passou perto disso no jogo 2, né? Mas não por excesso de faltas, mas por falta técnica, né? A arbitragem acabou não dando a segunda falta técnica nele, mas nesse jogo ele não conseguiu escapar, né? Rompeu o limite de faltas e foi ejetado. E no momento do lance livre, o Drummond Green tava aqui pra tentar pegar o rebote. Mas aí ele fez o seguinte com o Jason Tatham. Vou deixar rodar. Olha esse puxão que ele dá no ombro do Jason Tatham. Esse primeiro aqui, ó, agora já analisando o lance, esse primeiro aqui, eu até posso dizer que é natural. Disputa de espaço, queria brigar pelo rebote, queria pegar a bola. Agora, esse último aqui, ó, ó, você viu? Esse último puxão aqui, ó, vou deixar passar de novo pra vocês. Ó, esse aqui, ó, esse aqui não é natural não, irmão. Esse aqui, ó, esse aqui pra mim configura, configura realmente uma jogada suja, tá? Vou deixar o lance rodando aqui enquanto eu falo pra vocês irem assistindo. Porque é o seguinte, né, cara? A gente tá falando de um jogador que tá com o ombro machucado e que o outro cara, sabendo disso, puxa esse ombro dele, cara. É muito nítido que o German Green não ia pegar essa bola. É óbvio, já dava pra saber que o lance livre ia cair. Por que que o German Green deu esse último puxão? Porque, como eu disse, como eu disse, esse primeiro puxão aqui é briga de espaço. Eu não acho que é intencional, eu não acho que é um lance sujo. Agora, esse último, essa última carga que ele dá pra ir pra frente, pra mim claramente é algo sujo. Pra mim configura uma jogada suja. Ó, novamente pra vocês, ó, não dá, não dá. Esse último puxão pra mim é um lance sujo. Pra mim o German Green quis sim machucar o Jason Tate. E eu sei que vai ter gente discordando, eu sei que vai ter gente chegando em mim e falando Não, Luiz, você tá maluco? O German Green, por que que ele ia querer contundir o cara? Velho, eu não quero dizer que o German Green é uma pessoa ruim. Longe disso, eu gosto do German Green. Eu acho ele um cara bacana. Eu ouço muito o podcast dele, eu acho muito show. Só que o German Green, ele é um cara, deixa eu até já tirar o lance, que eu acho que já deu pra ver bastante aqui. O German Green, ele é um cara que enquadra, ele é muito intenso. Ele é um cara extremamente intenso, ele se entrega em cada, ele sente muito o jogo. E ontem, não tava sendo um jogo bom pra ele. Ele não tava conseguindo jogar direito, o German Green jogou muito mal, foi ridícula a atuação do German Green ontem, foi muito mal. Falei disso na análise que eu fiz do jogo. Então, juntou isso tudo com o time dele perdendo, o cara comete atitudes, o cara tem atitudes que normalmente ele não teria. Entende? E pra mim essa foi uma atitude suja. Pra mim, configura jogo sujo. Essa última puxada que ele dá aqui, porque como eu falo, aquela primeira onde ele só dá uma puxada pra ganhar espaço, pra mim é normal, isso rola 15 vezes no jogo. Agora, a última puxada que ele dá pra tomar impulso e ir pra frente, pra mim é sujeira, pra mim ele quis fazer o Jason Taitan sentir mais dor no ombro. Porque nesse mesmo jogo, o Taitan teve um lance no comecinho do jogo, onde ele deu indício que ele tava sentindo dor, que ele começou a puxar o ombro, até no lance livre, balançando muito o braço. Então, o German Green sabia que aquele era o ombro machucado. E dar esse último puxão pra mim, pra mim é sujo. E vamos ser sinceros, velho, não precisa disso. Pra mim, a disputa, a competitividade para onde a ética começa, irmão. Isso aqui é ética, isso aqui é ridículo, isso não pode acontecer, mano. O German Green, na minha visão, ele quis machucar um cara que tá no mesmo lugar que ele, é a mesma profissão, são companheiros de trabalho. No final do dia, são pessoas normais. E você querer machucar o cara, pra mim é sacanagem, pra mim é mal-caratismo. Obviamente, eu não vou falar que o German Green é uma pessoa ruim, porque eu não conheço o cara, mas isso aí pra mim é coisa de mal. É mal-caráter, velho, é mal-caráter, desculpa, não tem muito pra onde correr aqui. Não tem muito pra onde correr, é coisa de mal-caráter, entende? Então, pra mim, foi uma jogada suja, sim, tá? Não precisava disso, né? Cabeça quente, não justifico o cara fazer um lance desse. Podia ter tirado o Taitan do jogo, né? Poderia ter tirado o Taitan da série, entende? Aí muita gente vai falar, ah, não, mas o Hawford quis machucar o Curry também. O Hawford caiu de propósito no pé do Curry. Não caiu, não, irmão. Vê o lance lá. Eu falei desse lance agora há pouco, né? Saiu um vídeo hoje ainda. Não foi de propósito. Agora, esse do German Green foi de propósito. Foi muito de propósito. Eu não tenho dúvida de que o German Green quis realmente lesionar mais o ombro do Taitan. Não tenho dúvida. Pode ter se arrependido ou pode não ter se arrependido. Não interessa. O importante, pra mim, o importante é que o German Green tentou, sim, e ele deveria ser punido. A NB deveria ver esse lance e punir o German Green. Pelo menos na minha visão. O que você achou do lance? Vou repetir o lance aqui pra vocês. Vou repetir o lance aqui pra vocês, mais uma vez, porque eu quero que vocês deem sua opinião. Ó. Mais uma vez pra vocês. O que você achou desse lance? Na sua visão, foi intencional? Foi sem querer? Comenta aqui. Eu quero saber o que você acha. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Vai ter muito vídeo ainda saindo. Então, fica ligado. Ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo. E não mais é isso. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.